Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o link que você está no LP Gameplay E se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Cuphead para Android galera, é isso mesmo Vamos nessa aqui galera, conferir aí o novo Cuphead, vamos ver como é que é o Paranáui aqui Vamos ver, tutorial aqui né, tranquilão, dá pra subir em cima do cara Vamos nessa, vamos aqui galera, eita Vamos nessa aqui, porque galera é o seguinte hein Tem um mundo 2 galera, nesse Cuphead aqui mano Dei o mundo 2, deixa eu ver como é que está Os objetos aqui Caraca, dá pra enfrentar até o pirâmide Deixa eu ver Deixa eu descer aqui É Óbvio, até aqui também? Duvido Ah, aqui não né Ah É lógico né galera O jogo está em desenvolvimento, isso é óbvio né Isto é óbvio Vamos dar um rolê aqui pra ver Lembrando tá, aqui não vai não? O canal do desenvolvedor tá, desse jogo aí estará na descrição Vamos ver Esses caras aí mano, o certo O certo era o que? Geral se unir pra fazer um Cuphead bolado mano O certo era esse aí mano, vamos ver Aqui dá pra jogar, será? Aqui peru isso daí É a minha primeira vez hein galera Com o jogo hein É a minha primeira vez Com o Cuphead Eita Aí bugou, aí bugou, bugou Aí tomei, tomei, tomei duas vezes Tomei duas vezes ali Não é automático não? Putz Caraca mano, morri pra caramba Morri antes do Natal hein Tá Joe Morri tudo antes do Natal mano Vamos ver É o mundo doido galera Do Cuphead É isso mesmo Deixa o likezinho aí Se inscreve no canal hein galera Eu tomei dano da onde que eu tomei? Putz grilo Aí ferrou Tá piranha Como que eu vou pular agora mano? Aí ferrou Aí ferrou Ah, tomei um dano É uma piranhagem mesmo Aí to mudando no que sabe né mano Eu vou ter que subir naquele bagulhete ali mano Senão não vai dar não Sobe, sobe Tá piranha Sobe pô Sobe pô Vai Que que é isso Ah, olha lá Filha da mãe me seguiu Nem no Cuphead original tinha isso mano Caraca mano Ih rapaz Deu uma Ih rapaz Brizou, brizou Brizou nas ideias Ixi, vou matar a bola assim Brizou, brizou Tá prela mano Sai, sai, sai Sai daí E agora Tadio Agora acabou meu Caramba galera Que viagem é essa mano Olha Dobletiro mano Caraca Nem no original tinha isso mano Aí é top hein Vamos ver Dá pra ir aqui não né Aí é assim que acaba? Tem, deixa eu ver o dash É Esse Cuphead Tá menos otimizado Que o outro né Pelo menos o dash Tá funcionando certinho Só tem que ser mais rápido né Olha lá Olha o dash Caraca mano E esse dash Olha lá Tá jovem Aí ó Os caras tem que desenvolver Melhor essa parte aqui pessoal Dá um grauzinho aqui mano Olha aí ó Tá prelo O dash do bagulho Tá mó doidão mano Vamos lá no mapa Vamos lá Aí lagou Eita aí lagou Aí lagou Aí lagou que sabe hein galera Aí lagou que sabe mano Vamos ver Tem pra ir direto hein mano É top O fundo do fundo do vídeo aí tá galera O áudio Tá deu renda incrível Oxi Aê Aê Destruiu Ih rapaz Quero ver pra dar perto Eita Eita Tá jo Putz Aí cagou Ô jovem Meu Deus Esse pé Esse pé aqui tá 10x10 hein galera Aê 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 Deu bom Deu bom Aê Não dá pra pegar a moeda não Dá pra vazar Aê 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 Completei o tutorial pelo menos né No outro não tinha completado No outro cuphead Vamos ver se vai bugar Vamos dar um rolezinho aqui né galera É igual eu falei Gás O bagulho é o seguinte Jogar E gravar mano É absurdamente pesado pro celular Esse bode aqui não né Não dá pra fazer nada né Caraca Começou a chover galera Deixa eu ver Oxi Aqui não vai entrar não Aqui não entra ainda Aqui não entra hein Deixa o likezinho aí galera Vamos finalizar o vídeo por aqui tá Esse é o novo cuphead aí Tem até a ilha 2 Tá pra ir aqui também Olha tem até isso aqui Olha que top Olha tem Esse bicho pirureta aqui Mostra né Quantas vezes você morreu Aí é top hein Aí é top da Amazônia Esse boss pra eles fazer É treta hein mano O do 3zão hein mano Esse aqui é treta Tem muita coisa na tela Cuphead pra fazer pra celular Vai ser pique hein galera Os caras que estão desenvolvendo aí mano O bagulho não vai ser fácil não mano O bagulho é pesado hein O pica-pau mesmo pra fazer vai ser treta mano Pesado O pica-pau acho que deve ser um dos mais difíceis pra fazer mano E o doutor nem se fala então né O doutor nem se fala né galera Então é isso hein galera Este foi o vídeo tá Mostrando aí o cuphead Então valeu e falou